Eu sou a Mirlanda, o primeiro suplente de Carlos Magno ao Senado Federal. Muito me honra essa posição, porque Carlos Magno tem um currículo que vai fazer a diferença como senador da República. Quero dizer que nós viemos do INCRA e lá nós sabemos muito bem o que fazer para regularizar as terras do Estado de Rondônia. É um problema sério, essa bancada não reivindicou as terras que são do Estado e a União está dispondo delas. É um problema que nós temos que resolver com coragem e determinação e isso o Carlos Magno vai fazer no Senado Federal. E eu vou auxiliá-lo na medida do possível, assessorá-lo. Quero dizer, a regularização das terras do Estado, mais de 90 mil casos. Nós precisamos já fazer isso para entregar os documentos da terra aos seus legítimos ocupantes.